O Saber Direito desta semana é sobre direito empresarial. O curso apresenta aspectos da dissolução de sociedade, pedido de falência, desconsideração da personalidade jurídica, ineficácia na falência e ainda cobrança de títulos de crédito. As aulas são com a professora de direito empresarial, Elisabeth Vido. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Saber Direito. Meu nome é Elisabeth Vido e é um prazer encontrá-los aqui para conversar um pouco sobre grandes temas de direito empresarial. No nosso encontro, nós vamos conversar ao longo de alguns momentos, de algumas oportunidades a respeito de como resolver problemas dentro do direito empresarial. Então, problemas com a sociedade, problemas de título de crédito, problemas para atingir patrimônio pessoal dos sócios e até mesmo sobre a falência. Tudo isso nesses nossos encontros a respeito de direito empresarial. No nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre a sociedade e sobre problemas que vão aparecer ao longo da vida da sociedade. Veja só, meu amigo, uma sociedade, ela é criada a partir da contribuição. Contribuição em dinheiro, contribuição em bens, mas também contribuição em dedicação, em esforços para que um negócio dê certo. Então, veja só, as pessoas se unem para que aquele negócio se encaminhe da melhor forma possível. Algumas vezes, entretanto, existem problemas, como em qualquer relacionamento. Esses problemas podem ser resolvidos com conversas, às vezes com brigas, e isso não quer dizer que a sociedade vai terminar. Mas, algumas vezes, esses problemas tornam a vida dessa sociedade impossível. E a gente, de cara, já vai conversando sobre esta situação em que a sociedade não tem mais como existir. Isso é a dissolução total. Quer ver um exemplo simples? Imagina você que compre um comprimido, enfim, inversente qualquer, e você coloca num copo d'água. Esse comprimido, em pouco tempo, ele não desaparece? Pois então, é isso que acontece com a sociedade na dissolução total. A sociedade, ela vai desaparecer porque os sócios não querem mais continuar. pode ser porque eles decidiram que é hora de terminar o negócio. Pode ser que havia uma autorização de um ente e essa autorização terminou. Imagina um banco, imagina uma seguradora. Pode ser também que aquela atividade, ela, por alguma razão, não tem como continuar porque falta dinheiro, por exemplo. Imagine uma sociedade ou uma atividade que precisa de um capital de giro alto e esse dinheiro não existe mais. Então, na dissolução total é impossível continuar a sociedade. É claro que esta vai ser sempre a última alternativa. Porque quando uma sociedade é dissolvida, ou seja, essa união de duas ou mais pessoas, e não importa se é uma limitada, se é uma SA, enfim. Quando uma sociedade não existe mais, você tem que imaginar que impostos não serão mais pagos, pessoas perderão seus empregos, credores deixarão de contratar com ela. Então, a dissolução total, ela deve ser evitada ao máximo. Por isso, que se houver um problema, ou mesmo a convicção de que não há possibilidade de continuar, será tentado, de todas as formas, ver se é possível uma dissolução parcial. Opa, outro tema? Isso sim. Dissolução total, você entendeu. A sociedade deixa de existir. E depois que todos os credores são pagos, se houve alguma sobra foi dividida entre os sócios, acabou, ela não existe mais. Mas na dissolução parcial, a sociedade continua a existir. O que vai se romper vai ser um vínculo, um vínculo entre um sócio e a sociedade. Veja que nós não estamos falando de venda de cotas. Porque se, por exemplo, eu, Bete, fizesse parte de uma sociedade e vendesse a minha parte, gente, não houve rompimento do vínculo. Até porque esse vínculo, ele só mudou de dono. Não serei mais eu, e sim uma outra pessoa. Então, não é a venda da sua participação na sociedade. Nós estamos falando de rompimento. E então, diante da dissolução parcial, nós temos três possibilidades. Três possibilidades. A primeira delas é a morte. Quando um sócio morre, o vínculo dele é rompido. E aí você pensaria, mas como que o vínculo é rompido? Os herdeiros não ficariam no lugar dele? Gente, pela regra do Código Civil, não. O artigo 1028 do Código Civil diz que a regra é que quando o sócio falece, os herdeiros, eles são ressarcidos, ou seja, eles vão receber o valor correspondente à parte da sociedade do falecido, daquela pessoa que deixou o dinheiro, bens, enfim, para aqueles herdeiros. Existe algum jeito dos herdeiros ficarem no lugar do falecido? Sim, existe. Se houvesse uma previsão no contrato social, ou se houver um acordo entre herdeiros e entre os sócios que sobreviveram. Então, vamos pensar na regra geral. O sócio faleceu. Qual é o caminho seguinte a partir dessa situação? Diante do falecimento do sócio, o contrato social tem que ser alterado, concorda? Então, aquela pessoa que fazia parte, ela tem que sair. Haverá essa alteração e logo em seguida, eu vou precisar fazer uma alteração na junta comercial. Por quê? Pense, se houver só alteração do contrato, isso ficará apenas internamente conhecido. Mas eu preciso dar ciência para terceiros, funcionários, credores, pessoas com quem eu vou contratar. O único jeito de fazer isso é fazer uma alteração na junta comercial. E depois disso, eu vou ressarcir esses herdeiros. Como é esse ressarcimento? Ainda no nosso programa de hoje, a gente vai conversar. Mas entendeu a lógica? Diante do falecimento, haverá uma alteração do contrato. Depois da alteração, uma averbação na junta. E em seguida, esses herdeiros serão ressarcidos. E tudo isso você lê em dois artigos. O 1028 do Código Civil que nós já citamos e o 1031 do Código Civil que vai falar como esse ressarcimento acontece. E claro, nesse instante, a gente não vai pensar em problemas do tipo, e se a sociedade se recusar? Não, vamos pensar no caminho normal, onde os acordos acontecem. Então, meu amigo, se houve o falecimento, pronto, todos os outros passos se seguem normalmente. Então, a morte de um sócio é uma das hipóteses de dissolução parcial. Ou seja, aquele vínculo, aquela colaboração, ela deixa de existir. Mas nós vamos para uma segunda possibilidade de dissolução parcial, que é a retirada. Veja o termo, retirada é o desejo de um sócio sair da sociedade. E isso é possível? É. É constitucionalmente protegido o direito do sócio sair. Veja, a Constituição Federal, ela afirma que ninguém é obrigado a permanecer numa sociedade. Então, claro, que se eu não conseguir sair por nenhum outro jeito, achando um comprador externo, oferecendo para algum sócio, eu posso sim deixar a sociedade. Pois então, no nosso Código Civil, esse direito de retirada, ele pode existir na forma motivada ou imotivada. Cuidado que quando eu digo que é motivada ou então sem motivos, não quer dizer que a pessoa saiu sem nenhuma razão, não. Quando eu digo isso, é que eu estou dizendo que existe uma motivação na lei ou então não existe essa motivação na lei. Vamos primeiro pensar na hipótese de retirada motivada. O sócio deseja sair e existe um motivo na lei. Esse motivo está no artigo 1077 do Código Civil. O artigo 1077 nos conta que é possível usar o direito de retirada quando o sócio não concorda com a alteração do contrato social. Então, por exemplo, a maioria dos sócios decidiram aumentar o capital social, ele não concorda. Decidiram mudar o ramo de atividade, ele não concorda. Outros negócios possíveis, haverá uma fusão, uma incorporação, e ele não concorda. Então, veja, eu dou o direito de retirada para este sócio dissidente, o sócio que não concorda. É claro que ele pode não concordar e ficar na sociedade, mas se essa discordância for motivo suficiente para ele sair, ele não quer permanecer, isso é possível. O importante é que ele faça uma notificação aos demais sócios. Por que dessa notificação? Porque os demais sócios podem entender que o melhor é colocar fim na sociedade. Olha, já que esse sócio não quer sair, já que ele não quer mais permanecer, então vamos decidir, então, colocar fim na sociedade? É uma possibilidade. Mas o motivo principal da notificação é para que a partir do momento que eu diga eu quero sair, os sócios, eles possam fazer alteração, então, aceitar esse meu pedido, fazendo alteração do contrato, e depois dessa alteração, lembra o que acontecia na morte, averbar na junta, que era isso mesmo, alterar o registro na junta e, em seguida, fazer o ressarcimento. Está claro para você? Beleza? Então, veja só, se tudo der certo, se o acordo acontecer, não teve nenhum problema. Eu consegui sair da sociedade e, veja, nós estamos falando da retirada motivada. Agora, existe a retirada imotivada? O que é a retirada imotivada? Ela vai se basear na quebra, olha o termo em latim, da afexio societatis. Já ouviu isso? Vamos lá. Afexio societatis é aquele desejo de contribuir, de colaborar para que o negócio der certo, para que aconteça tudo direitinho, para que ele dê lucro. Está bom. Se por alguma razão, esse meu desejo de colaboração, ele termina, isso é a quebra da fexio societatis. E por que que terminou? Pode ser por uma briga, pode ser por uma razão pessoal, pode ser por um descontentamento, enfim, a motivação pode ser variada. É por isso que a gente está falando da retirada imotivada. Portanto, se houver esse rompimento dessa fexio societatis, será possível essa retirada, essa saída que o sócio deseja. Mas atenção, ele vai precisar notificar os demais sócios, do mesmo jeito que na retirada motivada. Então, falamos em retirada, falamos em notificação dos demais sócios. Sempre, esses sócios, ao serem notificados, podem preferir não continuar a sociedade ou simplesmente aceitarem. E ao aceitarem a minha saída, vão seguir os mesmos passos que nós já conversamos. Ou seja, haverá uma alteração no contrato, portanto, o meu nome sairá do contrato social. Em seguida, uma averbação na junta comercial, isso já está colando na sua cabeça, é assim mesmo, uma alteração no registro. E depois, eu terei direito a ser ressarcida, em relação ao que valia a minha cota. Então, veja, até esse momento, nós conversamos sobre a dissolução parcial por morte e a dissolução parcial porque o sócio deseja sair. Mas, agora vem uma dúvida, será que é possível eu tirar o sócio? Ou seja, não é o sócio que deseja sair, mas será que é possível a gente expulsar o sócio? A respeito desse tema, eu acredito que nós temos uma dúvida trazida por um estudante que vai nos ajudar aqui na continuação da nossa aula. Vamos ouvir a nossa primeira pergunta? Gostaria de saber se é possível ou não expulsar um sócio sem recorrer a um judiciário? Olha só a dúvida do Pedro, ele perguntou, é possível tirar um sócio sem ir para o judiciário? É sim, existe uma possibilidade, só que claro, tem que ter requisitos. Já imaginou se não existissem requisitos para isso? Toda vez que houvesse uma briga, uma discussão, a maioria dos sócios ou um deles tirava o outro. Então, esses requisitos, eles estão no artigo 1085 do Código Civil. Atenção, se faltar um deles, você precisará recorrer ao judiciário. Que requisitos são esses para a exclusão? Ou se você preferir, a exclusão extrajudicial? Porque nessa situação, não é o juiz que vai resolver, tudo será resolvido dentro da sociedade. O primeiro requisito é que o sócio, ele tenha praticado uma falta grave. A lei diz, ato de inegável gravidade. Atenção, não é uma briga, não é um problema pessoal, não é a perda da confiança. Tudo isso pode acontecer também, mas isso só não basta. Em outras palavras, se apenas romper a afexio societatis, o vínculo de colaboração, não dá para excluir um sócio. Eu preciso de algo a mais, um ato de inegável gravidade. E o que vai ser isso? Vai ser algo contra a empresa. Por exemplo, desfalque de dinheiro, por exemplo, desvio de clientela, divulgação de um segredo, fazer uma concorrência com a própria sociedade. Então, ato de inegável gravidade. Primeiro requisito. O segundo requisito é que é necessário a previsão no contrato para essa possibilidade. Atenção, eu não preciso no contrato social ter a descrição da falta. Não. O que eu preciso é a possibilidade de excluir um sócio por justa causa no próprio contrato. Uma cláusula permitindo isso. Então, veja, se não houver essa cláusula no contrato, não dá para tirar um sócio simplesmente por uma decisão societária. Eu vou ter que procurar outro caminho. Outro caminho, a gente vê daqui a um instante. Então, por enquanto, dois requisitos, não é? Olha, ato de inegável gravidade, previsão no contrato. É antes do fato acontecer. E o terceiro requisito. Eu preciso da concordância de sócios com mais da metade do capital social. Mais da metade do capital social. Então, olha só. Eu preciso da concordância da maioria. Não maioria das pessoas, mas maioria levando em conta o valor investido. Aí sim, eles podem me tirar. Veja, portanto, a seguinte situação. Imagina que o sócio que aprontou, que fez algo grave, ele tem 80% do capital social. Gente, ainda que ele tenha praticado uma falta grave, ainda que tenha previsão no contrato, ele não pode ser excluído dessa forma. Cuidado, eu não disse ele não pode ser excluído. Eu estou dizendo ele não pode ser excluído extrajudicialmente. Nós iremos precisar do judiciário. Entendeu? Então, veja só. Eu precisei de três requisitos cumulativos. E tem mais um detalhe que não é menos importante. Está escrito lá no 1085 do Código Civil, que o sócio que vai ser excluído, que está na iminência de ser excluído, ele precisa ter a oportunidade de defesa. Como que isso acontece na prática? É marcada uma assembleia, antes dessa assembleia se avisa, se explica para o sócio o que vai ser discutido. Então, olha, é a sua exclusão por esta razão. E ele tem que ter um tempo suficiente para fazer a sua defesa. Que tempo é esse? Não está na lei. Mas alguns doutrinadores dizem que ao menos oito dias. E aí você fala, mas de onde tiraram esse prazo? É porque oito dias é o prazo mínimo, é o intervalo mínimo para você marcar uma assembleia delimitada. Portanto, esse seria o intervalo mínimo para que eu, Bete, soubesse que os sócios querem me tirar o motivo e juntar documentos e fazer a minha defesa para que no dia marcado eu possa me defender e só então esses sócios com mais da metade do capital social possam ou não decidir pela minha exclusão. Então, veja que se a exclusão for extrajudicial, é possível que o sócio seja tirado e tudo isso aconteceu, tudo isso aconteceu internamente. Uma vez resolvido, os passos são os mesmos, como para todas as hipóteses de dissolução parcial. Ou seja, será necessário uma alteração no contrato, em seguida eu vou precisar averbar na junta e vou fazer o ressarcimento, mesmo na falta grave, mesmo. Veja, não é porque ele praticou uma falta grave que eu posso tirar o direito de ele ser ressarcido. Então, ele tem esse direito e a gente vai ter que só saber como isso vai ser calculado. Então, veja, até esse momento nós falamos de três hipóteses de dissolução parcial e tudo sendo resolvido dentro da sociedade, sem recorrer ao judiciário. Então, o sócio morreu, juntei atestado de óbito, pronto, segui todos os passos. E também vimos que é possível até expulsar um sócio. Claro, se todos os requisitos legais estiverem presentes. Mas a pergunta que eu imagino que você está fazendo o tempo todo é se não for possível um acordo. Se um sócio morre ou se um sócio deseja se retirar ou se nós precisamos excluir um sócio, mas não foi resolvido extrajudicialmente. A respeito desse tema, nós temos mais uma dúvida trazida aqui por um aluno para colaborar aqui com o nosso programa. Vamos à nossa segunda pergunta? Eu gostaria de saber, quando um sócio falece e a sociedade não altera o quadro societário, o que poderia ser feito? Olha só a pergunta do Christian. Ele disse o seguinte, tá bom, o sócio morreu, mas ninguém alterou o quadro societário. E você fala, mas como é que eu vou saber disso? Gente, toda vez que se faz uma alteração na junta, você se pedir uma certidão, ou qualquer pessoa que pedir uma certidão, ela sabe de forma atualizada o que está acontecendo. Então imagina que é o seu caso, um parente seu faleceu, você levou o atestado de óbito, a empresa disse que resolveria, mas não resolveu. Gente, se ela não resolveu, você já tentou conversar, tentou mandar e-mail, tentou de todas as formas, Existe uma ação, é a ação que vai ser usada e que vai ter o mesmo nome, seja para a morte do sócio, retirada ou exclusão. É a ação de dissolução parcial. Opa, esta ação, gente, ela foi modificada no CPC de 2015. Veja, até 2015, o procedimento dela era diferente. E agora, esta ação de dissolução parcial, ela está prevista no artigo 599 do CPC. Então vamos lá, a ação de dissolução parcial, ela vai ser usada para quê? Para resolver um desses problemas de dissolução parcial, quando não foi possível fazer isso extrajudicialmente. É para isso que serve essa ação de dissolução parcial. E lá no CPC, ela consta como um dos procedimentos especiais, ou seja, não segue o procedimento comum. E como que é esse procedimento? Vamos conversar sobre ele detalhadamente? Então veja só, numa ação de dissolução parcial, quem é que entra com a ação? Gente, quem entra com a ação depende do motivo da dissolução parcial. Por exemplo, se o motivo foi a morte de alguém, quem vai entrar são os herdeiros ou o inventariante, ele é que entra com a ação. Agora, me ajuda a pensar, se o motivo é a retirada, eu, Bete, quero sair da sociedade e não me permitiram. Gente, se eu quero sair e não me permitiram, quem é que vai ser o autor da ação? É quem deseja a retirada, é o sócio que quer sair. E se o motivo é excluir um sócio? Atenção, na exclusão diz o texto legal, que quem entra com a ação é a sociedade. É a sociedade que entra com a ação. Então, deu para fixar? É claro que está na lei, mas vamos lá. No caso de morte, herdeiros e inventariante. No caso de retirada, quem entra com a ação, o sócio que deseja sair. E no caso de exclusão, a sociedade. Então, esse é o polo ativo. Quem que estará no polo passivo? Quem vai ser o réu dessa ação? Vamos lá. No caso de morte, veja, são os herdeiros que entram com a ação. E quem estará no polo passivo? A sociedade e os demais sócios. Sociedade e os demais sócios. Na retirada, a mesma coisa. Sociedade e os demais sócios. Fácil? Então, tanto na morte como na retirada. E claro, o legislador te ajuda, ele torna isso muito claro para você. Quem é o autor. E aí, claro que você sabe que no polo passivo tem que aparecer. Quando a sociedade não é autora, ela tem que estar em algum lugar, porque ela é atingida nessa ação. Então, tanto na morte como na retirada. Polo passivo, sociedade e demais sócios. E na exclusão? Vamos pensar? A sociedade entrou com a ação. Quem que vai ser o réu? Gente, é o sócio que a gente deseja excluir. Então, veja, no polo ativo sociedade, no polo passivo sócio. Uma lembrança, é uma lembrança processual, mas ela sempre é importante. Não esqueça que sempre que a pessoa jurídica, ela entra com uma ação, ela precisa ser representada, não é? E no caso das sociedades que estão no Código Civil, essa representação é por seu administrador. Então, ou no contrato social, ou num documento separado, a sociedade, ela indica quem é o administrador. Pode ser um sócio, pode ser um terceiro, então é essa pessoa que tem que estar representando. Então, está claro para você quem é autor, quem é réu em todas as situações? Perfeito. Agora, onde eu entro com essa ação? Gente, existem duas possibilidades. Uma delas, a primeira delas, é verificar se no contrato social existe um foro de eleição. Porque é comum, dizendo, olha, qualquer problema será discutido em determinada comarca. Pronto, aí eu já sei onde eu vou entrar com essa ação. Então, é na comarca de determinada cidade. Agora, se não houver essa informação, eu ingresso com essa ação na sede da empresa. Está certo? Mas isso não é algo muito complicado. Agora, me ajuda a pensar. O que vai estar no miolo desta petição? Gente, no miolo desta petição é o motivo da dissolução parcial. Então, se for a morte, aparecerá lá o artigo 1028. Ou seja, o artigo legal que obriga a sociedade, diante da morte, tirar o sócio e fatomar todas as providências seguintes. No caso da retirada, vai aparecer ou a retirada motivada, 1077 do Código Civil, ou a retirada imotivada. Então, o sócio que deseja sair, vai falar do motivo pelo qual ele quer sair. Ou é o motivo do 1077, ou é a quebra da afexio societatis. A quebra daquele vínculo de colaboração. E se fosse a exclusão? Na exclusão, nós usaríamos agora o artigo 1030. O artigo 1030 do Código Civil vai permitir a exclusão judicial em três situações. A mais comum é a falta grave. Veja, era a falta grave que também permitia a exclusão extrajudicial. Mas a extrajudicial tinha outros requisitos. Então, agora nós estamos falando da falta grave, ou seja, um ato de inegável gravidade. Lembra, não é uma briga, não é um problema pessoal, é algo contra a atividade empresarial. E é claro que esta sociedade que deseja excluir tem que juntar provas que demonstrem esse fato de inegável gravidade. Então, essa é a peculiaridade dessa inicial. Tem mais alguma coisa diferente? Veja, a lei nos diz que os réus, e não importa qual motivo de dissolução parcial, eles serão citados para em 15 dias apresentarem a sua defesa. Então, o caminho normal desse procedimento de dissolução parcial vai ser petição inicial, logo em seguida a citação, claro, recebimento judicial, tudo aquilo que acontece no judiciário, mas citação e o prazo de 15 dias para que ocorra a contestação do réu, de quem estava no polo passivo. E aí, depois de toda a fase probatória, vem a sentença. E o que essa sentença tem de especial? Bom, primeiro, o juiz vai ter que decidir se haverá ou não a dissolução parcial. Então, houve a dissolução parcial por morte, por retirada, por exclusão? Ponto 1. Depois que o juiz verificou isso, tem um item muito importante. O juiz vai fixar a data da resolução, a data da saída. Sabe por quê, gente? Esta data é muito importante para definir até que dia essa pessoa é sócia e a partir de que dia ela deixa de ser. Você fala, nossa, mas é tão importante? É, sim. Até o dia que ela era sócia, ela tem direito à participação nos lucros, prolabore. Tudo que entrou de negócio novo, ela fazia parte. Isso vai ser importante até para a responsabilidade depois desse sócio. Então, veja que isso é fundamental. E a partir daquela data, então, ela deixou de ser sócia. Portanto, novos atos, até atos fraudulentos, ela não tem nada a ver com isso. Essa data vai marcar o dia. Até esse dia ela é sócia, depois disso não é mais. Então, quando se fala em calcular o ressarcimento, esse ressarcimento, ele leva em conta o dia. O dia que ela deixa de ser sócia, tá bom? E é por isso que, nesse momento, nós vamos falar sobre esse ressarcimento. Várias vezes, ao longo do nosso encontro hoje, eu te disse que quando um sócio morre, que quando o sócio se retira, que quando o sócio é excluído, ele tem direito de ser ressarcido, não é? O ressarcimento, numa linguagem técnica, é chamada de apuração dos haveres. Deu? Apuração dos haveres. Por quê? Porque, na verdade, não é bem ressarcimento. Porque eu tenho que calcular o que a sociedade deve para esta pessoa e, por outro lado, eu tenho que verificar se essa pessoa deve alguma coisa. Você fala, deve? É. Pensa na falta grave. O sócio a ser excluído, ele pode ter trazido prejuízos. Então, veja, apurar os haveres é apurar o que cada um deve. Por isso que a ação de dissolução parcial, ela normalmente é acumulada com apuração de haveres. Por quê? No mesmo processo, eu vou resolver a dissolução parcial e, em seguida, eu vou resolver o ressarcimento. Como que o ressarcimento vai acontecer? Deu para entender até aqui? Como que esse ressarcimento é calculado? O artigo 1031 do Código Civil vai nos contar que o primeiro critério para que o ressarcimento, para que a apuração dos haveres aconteça, está prevista no contrato social. Então, atenção. Se o contrato social já diz como esse ressarcimento vai ser feito, talvez vai ser levado em conta o valor que foi investido, vai ser atualizado, enfim, nós podemos escrever o que nós quisermos. Mas se estiver no contrato, esse é o critério. Mas é injusto, esse vai ser o critério. Agora, se o contrato não tratar de como o ressarcimento vai ser feito, então, o 1031 do Código Civil, ele nos diz sobre um balanço especial. Por que um balanço especial? Gente, é necessário um balanço especial, porque eu vou fazer um balanço a partir do evento, a partir da morte, a partir da retirada, a partir da exclusão. Por que especial? Porque eu não vou usar o balanço do início do ano. Imagina que eu fiz um balanço em janeiro, mas a dissolução parcial aconteceu em setembro. É totalmente diferente os valores dessa sociedade. As dívidas podem ter aumentado. Pode ser também que o ativo aumentou, muda tudo. Então, é um balanço feito a partir daquela data de resolução. Lembra a data da resolução que nós informamos, contamos para você que o juiz fixava na sentença? Pois então, é a partir dali que ocorrerá esse balanço especial. E claro, se for necessário, o juiz vai indicar a presença de peritos, para que esta atualização seja o mais correta possível. Veja que quando a apuração dos haveres acontece, é necessário que se leve em conta a vida da sociedade até aquele momento. Então, veja, a ação de dissolução parcial acumulada com a apuração de haveres, ela serviu para quê? Para resolver a saída do sócio por morte, ou porque ele quis sair, ou porque ele foi expulso, e também para resolver o valor que vai ser usado como ressarcimento. E aí eu trago para vocês um novo problema. Que problema é esse? É o problema do sócio que saiu. Saiu por quê? Porque houve um acordo ou porque precisou da ação. Tá bom, ele saiu da sociedade, ele não é mais sócio. E aí a pergunta que fica quando saímos de uma sociedade é, bom, a partir de agora eu estou tranquila, eu não posso mais ser responsabilizado pelas dívidas dessa sociedade, não é? Eu não posso mais ser atingido se alguém cometer um ato fraudulento. É aí que está o problema. É possível sim, ainda você que saiu da sociedade e ser atingido. E a respeito desse tema, nós temos mais uma pergunta. Vamos a ela. Quando um sócio sai da sociedade, ele ainda pode ser responsabilizado por obrigações sociais? Olha só, essa dúvida sempre atinge quem deixa a sociedade. Então a pergunta é, se eu sair da sociedade, eu ainda posso ser atingido? Pode. E veja, isso continua permanecendo válido, inclusive na reforma trabalhista. Exatamente o que eu vou te contar agora, vale para a saída normal do sócio, para qualquer dívida, inclusive trabalhista. O sócio que sai da sociedade, ele ainda é responsável por dois anos. Dois anos. Só que cuidado agora, olha de onde que isso conta. Isso conta da averbação na junta comercial. Lembra quando nós falamos que toda vez que um sócio sai, seja por uma decisão judicial, ação de dissolução parcial, seja por um acordo, lembra que tinham três passos? Alteração do contrato, averbação na junta e o ressarcimento. Pois então, os dois anos são contados da averbação. Veja como isso é importante. Imagina que a sociedade diga que já fez alteração, me mostra a alteração do contrato, mas não leva na junta. Se ela não leva na junta, eu continuo sendo sócio. Nem começou a contar os dois anos. Mas veja, essa responsabilidade de dois anos, ela é a respeito das dívidas assumidas enquanto eu era sócia. É possível, então, que eu, Bete, que sair da sociedade, eu seja acionada. Nesses dois anos, alguém pode entrar com uma ação reclamação trabalhista, pode pedir desconsideração, assunto de outra aula nossa, mas tudo isso ainda pode acontecer nesse intervalo de dois anos. Esse intervalo de dois anos está previsto no artigo 1032 do Código Civil. 1032 do Código Civil. Então, veja que nesse momento, nesse nosso encontro, nós falamos que, olha, a sociedade é algo que existe no mundo da atividade empresarial. Nós estamos cercadas de empresas formadas como uma sociedade ilimitada, como uma sociedade composta por duas, três, quatro, mil pessoas, não importa, mas veja, por várias pessoas. E são pessoas que investem, mas que também mantêm uma relação de confiança, mas, enfim, que colocam todos os seus esforços para que isso dê certo. E nós conversamos que é possível, é possível, não, eu diria, é certo que haverá divergências, graves, aliás, brigas, e que muitas vezes essas brigas serão resolvidas internamente, tudo bem, ou então não serão resolvidas, mas um sócio consegue vender sua cota, consegue passar para terceiro, enfim, a questão fica resolvida. Mas algumas situações vão implicar na dissolução parcial da sociedade. E lembra sempre que se a dissolução parcial for possível, ela vai ser preferida em relação à dissolução total. Por quê? Porque o interesse é pela preservação da empresa. Então, ainda que um sócio entenda que não dá para continuar, mas se existir alguém interessado em manter o negócio, a dissolução parcial vai ser a regra. E quando se fala de dissolução parcial, você já sabe agora, não é? A dissolução parcial ou ocorreu pela morte, ou ocorreu porque um sócio quer sair, ou porque ele foi expulso. Tudo isso pode ser resolvido fora do judiciário? Pode. No caso de morte, os herdeiros juntaram a certidão de óbito, avisaram a sociedade e, se tudo acontecer normalmente, altera o contrato, a verba na junta e faz as apurações dos haveres. Agora, se não for resolvido, dissolução parcial, acumulada com apuração de haveres. A retirada, mesma coisa. Seja ela motivada ou imotivada, o sócio que deseja sair, ele notifica os demais. E quando ele notifica os demais sócios, se tudo der certo, a alteração acontece, a averbação na junta acontece e o sócio que quer sair vai ter os seus haveres apurados, vai receber o seu ressarcimento. A sociedade me ignorou, não permitiu a minha saída, a gente sabe que tem a ação de dissolução parcial. E, por fim, a exclusão também pode ocorrer fora do judiciário, mas lembra, se os requisitos legais estiverem todos presentes. Na falta de um requisito, vou recorrer à dissolução parcial. Lembra que, para a exclusão fora do judiciário, falta grave, previsão no contrato e concordância de sócios com mais da metade do capital social. Não esqueça de dar oportunidade de defesa para o sócio. Não deu certo, dissolução parcial. E aí, um detalhe muito importante. Imagina que eu conseguia a dissolução parcial sem recorrer ao judiciário. Ou seja, houve, inclusive, a averbação na junta e a pessoa não faz mais parte do quadro societário. só que ninguém me pagou nada. Entendeu o problema? Veja, eu não estou mais na sociedade. Por quê? Porque faleci, porque o sócio foi, quis sair, beleza, eles tiraram, porque ele foi expulso e tudo bem, eu concordei com isso, deixa para lá. Eu não estou mais na sociedade, mas não recebi nada. lembra que eu tinha que receber, tinha que ter aquele balanço especial? E aí? E aí, gente, é possível, usando o mesmo procedimento da dissolução parcial, mas usar apenas a ação de apuração dos haveres. Veja, o objetivo agora não será mais tirar o sócio e depois verificar o ressarcimento. Não. Na apuração dos haveres, também vai se versar sobre a sociedade, mas agora é só sobre um aspecto, sobre o ressarcimento. Ou esse ressarcimento, ele estará previsto no contrato, então a ação é para fazer valer a previsão do contrato social, ou então, será necessário o tal do balanço especial. Então, a dica é importante, hein? Se o problema é a minha saída, eu preciso da ação de dissolução parcial, que aí já é acumulada com a apuração de haveres. Se o problema não é a minha saída, a saída está resolvida, mas o problema é o meu recebimento, o que eu vou ser ressarcido, aí eu preciso da apuração de haveres. quem entra com essa ação é o sócio que deveria receber esse ressarcimento, então, o sócio que foi expulso, o sócio que se retirou, ou os herdeiros, inventariante do sócio que faleceu. E eles entram com a apuração de haveres contra a sociedade, tem que ser contra a sociedade, claro, porque veja, da onde vai sair o dinheiro para esse ressarcimento, não é da sociedade? então, ela tem que estar no polo passivo e eu acrescento também os sócios. Então, a sociedade e os sócios. Esta ação de apuração de haveres, ela pode ter a presença ou não de peritos, isso vai depender do que o juiz julgar necessário para que ocorra essa liquidação da parte desse sócio que vai sair. E muito importante, quando esse sócio sai, aí, tudo pago, ressarcido, tudo direitinho, ainda é preciso permanecer de sobreaviso. Sobreaviso em relação ao quê? Em relação a essa responsabilidade. A qualquer momento, dentro desse intervalo de dois anos, da averbação até esse prazo todo, é possível que eu seja acionado. Sempre de uma dívida que existiu enquanto eu fazia parte da sociedade. Está claro? Então, como é que tudo isso fica organizado? É muito importante sempre ao olhar um contrato social, se já existe essa previsão de exclusão por falta grave, se está escrito lá como ressarcimento deve ser feito, veja, se estiver escrito, é isso que vai acontecer. E se nesse contrato não tiver todas as informações, lembra que a ação de dissolução parcial é um procedimento especial, o que facilita a vida e muito, seja do advogado, do estudante que está aí estudando como ingressar com essas ações, porque a boa notícia dos procedimentos especiais é que tudo, o passo a passo, o que tem de diferente está na lei. Então, é só você acompanhar os 599 e seguintes do CPC. Não tem como fugir desse universo das sociedades, não tem como. E também resolver esses problemas de preferência fora do judiciário, também é uma saída dentro desse direito empresarial. Agora, lembra um detalhe importante, quando esse sócio sai por qualquer razão, então não importa se foi por meio de ação, se foi por meio de um acordo, não importa, lembra que a alteração vai ter que vir com correspondente redução do capital social. Você fala, opa, agora não entendi. O capital social é sempre a soma do investimento dos sócios, não é? Um sócio, ele vai investir com 10, outro 10, outro 10, eu tenho capital social de 30. No momento que um sócio saiu, foi expulso, se retirou, morreu, concorda que agora essa sociedade não tem mais 3 sócios? Tem 2? E cada um investiu 10? Então, o capital social vai ter que ser modificado. Sempre vai ter que ser modificado? Não, pode ser que os sócios que se mantiveram nessa sociedade, eles façam um investimento correspondente para a parte do sócio que saiu. Mas é importante verificar que esse contrato tem que ser alterado. Para a saída, para a proporção das cotas que podem mudar e para o valor do capital social. se é de mil reais, se é de um milhão, ele tem que ser alterado. Ele pode ou não ser reduzido, vai depender do que? Do que os sócios que se mantiveram na sociedade, do que eles decidam fazer a partir da saída do sócio. E eu aproveito nesses últimos instantes ainda para acrescentar um detalhe. quando alguém sai da sociedade e eu fico sozinha, isso é possível acontecer? Claro que é. Imagina uma sociedade com dois sócios, um se retirou, uma sociedade com dois sócios, um morreu, uma sociedade com dois sócios, um conseguiu a exclusão do outro. Fiquei sozinha. Você fala, peraí, mas a sociedade não precisava de dois, três sócios? Então, olha só que detalhe para a gente fazer um grande fechamento do nosso encontro. A lei permite que eu fique sozinha por um período de tempo, de forma lícita, sem nenhum problema. Eu posso ficar sozinha por até cento e oitenta dias. Cento e oitenta dias. Depois disso, vou ter que achar uma outra solução. Espero que o nosso encontro tenha sido claro para você e sempre que você consiga ter aprendido um pouco mais de direito empresarial. Foi um prazer enorme encontrá-lo no dia de hoje. Até mais! Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto